E aí o Messi, batido pra cima, vem o Lionel Messi, o novo camisa 10, a bola pra ele de volta, pintou, GOOOOOOOL!!! Surge um novo camisa 10 na Argentina, e ele é Lionel Messi, o Lionel Messi, tentando partir pro lance individual, mas chegando no fundo, o jornal é boa, voando o voador, que pode, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Deves é da Argentina, em outra jogadaça de Lionel Messi, desequilibrando, fazendo jus a camisa 10, ele recebe com extrema liberdade, com extremo espaço, ganha do primeiro marcador aos trancos e barrancos, e vai levando, vai chegando no fundo, vai trovando, o goleiro dá um tapa, e de primeira, vai partido na frente, o agueiro, pega o mercenário, cruzamento, pintou de primeira, GOOOOOOOL!!! Maxi Rodrigues, começando e terminando a jogada com um bonito toque de primeira, agueiro, passou, tá na área, tá faltando dele, agueiro não falta mais, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! AGUEIRO!!! GOOOOOOOL!!! É o quarto gol da Argentina!!! Depois do terceiro gol, a Argentina deu uma diminuída no ritmo e foi só forçar um pouquinho que o quarto saiu. Entra em campo! Card Game UEFA Champions League 2008-2009 é a coleção que vira jogo! Você coleciona os maiores craques do mundo e desafia seus amigos para um jogo sensacional! Card Game UEFA Champions League é diversão garantida! Colecione e jogue pra valer! Contra no adversário! Certo no adversário, não beleza? Tanta nação! E aí, a sua beleza foi aquilo só, mas um jogo de peraão! É uma relação que o nosso momento sabe que a gente também fez uma relação com o amor de uma relação de uma relação com o amor. Obrigado.